Oi pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra falar sobre as aulas a domicílio, né? Como é que são as aulas e qual a diferença da aula pra consulta comportamental? Normalmente eu faço a consulta comportamental como uma primeira alternativa pras pessoas que eu nunca atendi e as aulas eu abro pra pessoas que já trabalharam comigo seja numa consulta comportamental ou em algum programa de treinamento e só precisam de algumas aulas extras. Existe a possibilidade também de às vezes eu atender um cliente de consulta comportamental, a gente tem um super progresso bacana na primeira consulta e às vezes a pessoa precisa só de uma ou duas aulas a mais não necessariamente de um programa de treinamento mais extenso então a aula domicílio, o que eu chamo de aula domicílio, é um retorno na realidade, né? É uma forma que a gente tem de dar continuidade ao que a gente já começou em algum momento seja numa consulta comportamental ou seja num programa de treinamento que a gente já fez junto então vale super a pena, eu indico pras pessoas que já trabalharam comigo, né? eu não faço a aula como a primeira opção de serviço ela tá disponível pra quem já fez ou uma consulta comportamental comigo ou algum programa de treinamento específico por aí, tá? mas vale super a pena, é super legal, é uma sequência, né? do trabalho que a gente já começou antes então esse é o formato, né? do atendimento da aula domicílio que eu faço com vocês, tá bom?